Agora, a emissão da carteira de identidade em Itajaí passa a ser feita no shopping aqui do município, o shopping de Itajaí. Nossa equipe foi conferir como está o novo espaço. Outra novidade é que a partir de hoje Santa Catarina vai ter uma nova carteira em que o número será o mesmo do CPF. Quem precisa fazer ou emitir a segunda via da carteira de identidade em Itajaí deve ir até o novo espaço do Instituto Geral de Perícias, que fica no shopping anexo ao estacionamento. O Vinícius veio buscar o documento dele aqui. Ficou mais prático que aqui, todo mundo já conhece e é fácil de localizar. Razoável, né? Se tivesse caso de muita gente, ia formar aquela aglomeração. Aqui ficou ótimo, é espaçoso. Facilita pra gente porque eu tenho um atendimento civil pras pessoas e eu tenho também um cunho criminal do IGP, né? O Instituto Geral de Perícias, ele é um órgão de segurança pública. Então, diariamente circulam ali presos, armas, drogas dentro das nossas unidades e não é interessante que o cidadão circule, né? O cidadão de bem circule no mesmo ambiente. Então, pensando nisso e também na melhoria dos espaços que a gente tem, a gente migrou, né? Pro shopping, o shopping nos abraçou e estamos fazendo essa parceria. É a sétima aqui no Itajaí Shopping e ainda estamos com outras a caminho aí pelo estado. Assim que nasce, já é possível fazer a carteira de identidade. Em Santa Catarina são emitidos 550 mil documentos como este por ano. É uma média de 3 mil por dia. O espaço do IGP foi inaugurado hoje e funciona de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã até às 5 horas da tarde. Antes, precisa fazer o agendamento no site do IGP de Santa Catarina. O shopping de Itajaí também tem um outro espaço para serviço público, que é o posto da Polícia Federal, que faz a emissão de passaportes e tem uma grande procura de público. A gente veio mudando o nosso mix, trazendo desde a universidade, que nós temos lá no nosso deck panorâmico, farmácia, banco, lavação de carros, até consertos, martelinho de ouro para veículos. O segundo maior posto em performance de emissão de passaportes da Polícia Federal fica em Itajaí, no nosso shopping. E agora o IGP. Santa Catarina é pioneiro no novo documento da Carteira Nacional de Identificação. E a gente trouxe esse serviço para dentro do shopping para dar mais comodidade ao nosso visitante. Outra novidade é que nessa segunda-feira à tarde, o IGP vai lançar o novo modelo da Carteira de Identidade em Santa Catarina. O Estado vai ser pioneiro nessas mudanças. A nova carteira vai contar com QR Code e terá um número único, que será o mesmo do CPF. O número do CPF vai substituir o número do RG. Quem já tem RG em Santa Catarina, o número vai ser impresso dentro do documento. E quem não tem ainda, não vai gerar um novo número. Ele não vai ganhar uma nova numeração. Hoje você pode ter até 27 carteiras de identidade diferentes no Brasil. A partir do nosso projeto aqui, quando ele for replicado pelos outros estados, isso vai acabar. Será um único número para uma única carteira de identidade, que o cidadão independente do Estado que emitir vai ter sempre a mesma numeração.